Vamos, eu te expulso a ele do seu corpo! Não! Eu te expulso a ele do seu corpo! Eu te expulso a ele, eu confio em você! Vamos! Vamos! Vamos, Natal! Sai do corpo dele, sua iluminação! Eu te expulso! Em nome do Senhor! Natal! 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 Vamos aí! Natal! 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 Olha as coisas, as coisas, as coisas! Vamos, velho! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É meu deus! Volta, volta, volta! 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 Vai pra trás! Segura Natal! Segura Natal! O que é isso? Mano, quem é você? Eu sou uma mensageira do Senhor! Vou até esse local que vocês encontrarão todas as respostas! Saiam daqui! Vai, 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 vai! Bom, galera, acabamos de deixar o Natal no laboratório e o doutor que tá lá agora tomando conta de tudo falou que... Ia fazer o possível pro Natal! O Natal não tá muito bem, galera! Só que o foda é que o doutor que tá lá agora, ele tá sozinho, galera! E não tá dando conta do que vem acontecendo! E galera, o Lucas, mano, ele tá meio cabisbaixo, sabe? Tá desanimadão aqui por conta do que aconteceu com o irmão dele e tudo! Eu vou mostrar pra vocês o jeito que ele tá aqui! E aí, mano? O Lucas, como você tá, mano? A gente vai acabar com isso logo, mano! A gente tá perdendo a nossa equipe aos poucos, cara! Não, mano, vai dar um jeito, mano! Vai dar um jeito, velho! Mano, eu consegui achar um local daquela coordenada do papel que nos deve... E ela nos leva a uma vila que ficou famosa por conta de uma igreja que tinha lá! E, mano, pelo que eu consegui descobrir, muitos milagres foram feitos lá pelo ano de 1950! Mas, mano, hoje provavelmente deve estar demolido lá, né? A gente tem que ir lá dar uma olhada! Sim, mano, então provavelmente lá é o vilarejo, o que aquela mulher nos disse! Isso! Mano, será que ela realmente é o mensageiro de Deus? Mano, mano, é aquilo, velho! Nós temos que ir, temos que seguir as coordenadas, temos que ir só assim pra gente saber, velho! Bora lá, mano! Mano, não tem mal o que a gente fazer, velho! Tem que arriscar! Vambora! 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 Não acordei nada! É difícil ver se é aqui mesmo! Nossa, vê aí, velho! Só anda só! Enxergou a nada ainda, mano! Vambora! 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 Apenas você tem umas ruas na frente de uma rotatória aqui, tipo caúde! tem que pegar a esquerda aqui que não vai para lá mano, fazer a curva aqui moro nossa o que que é isso, você viu? você viu? o que é? tá raio que deu para cá velho? entendi mano estranho velho, no meio do nada vai estar velho, o que que é isso aqui? essa neblina aí é, tá conectando aqui ó deixa eu ver se é aqui mesmo ó, no gpf não consta nada, consta nada consta nada será que não está certo mano? é para cá mesmo né Thor? é para cá velho eu conferi mais 3D velho é aqui mesmo se tiver certo minha pesquisa ia bater alguma coisa aqui para frente ó é aqui onde tem aqueles milagres lá Thor? foi ó ó, 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 ó calma, calma, calma uma cerca não é na frente é fogo né? é fogo mano, até em casa para... mano, acho que aqui é o vilarejo mesmo ó, ó parece que é construção mesmo mano, eu não cheguei entrando assim não eu vou parar aqui né, segue de pé pode ser, pode ser andando ó parzoo ... Vamos lá. E agora? Você pode ver que tem bastante casa pra cá, ó. Tem casa pra cá. Aí, tipo, eu acho que é pra cá o Glorinho. Tá vendo que tem uns picos de fogo? Tá vendo que tem um fogo lá? Lá na frente, tá vendo? Aham. Será que é alguma entrada, alguma coisa? E agora? Vamos? Vamos seguir. Vamos seguir. Mano, cuidado com as lanternas aí, mano. É, não mira pra casa não. Mira pra um caminho, mas nem na casa não. Que quem sabe que tem um... Ô, eu não vou... Eu não vou pegar essa arma na mão, velho. Aparecer alguém aqui. Pode até estranhar a gente armado, velho. Olha, essa lanterna também é a perna. Passar aqui. É a hora de chegar lá, velho. Tem que conversar, mano. Vamos ver se é vilarejo mesmo. Caraca, é frio. Não parece que é. Parece que é verdade. E agora? Não. Ó, ó, tem fogo aqui. Ó, tem aqui. Calma, 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 calma. Mano, é alguém aqui, é alguém aí, ó. É uma pessoa, sim. Ô, 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 ô. É ela, é ela, a mensageira, velho. É ela? É a mensageira. É a mensageira. O que você fez com o demônio? Deus e Bu está morto. Com certeza? Então é menos um pra gente se preocupar. Nós moramos nesse vilarejo há anos. E aqui também mora o profeta Elísio. E ele está esperando por vocês. Me acompanha. Ô, calma, 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 calma. O fogo com o vento, olha o fogo com o vento. Olha lá na frente, olha lá. Mano, você reparou na espada dela, velho? Tem sangue. Está com sangue ali, velho. Tem um carro do lado aqui, velho. Mira muito mal, velho. Tem uma fonte de gente lá, mano. Mano, tem bastante gente, velho. Ó, Deus. Cuidado. Como que ela mata o Bioseu? Cuidado. Não sei, não sei. Cuidado, velho. Percebe, né? A espada dela tem marcação, mano. Angelical. Pode ser uma das espadas de outro encangelo, tudo bem? Pode ser, velho. Ô. Tá aqui, tá aqui do lado dele. Mano, vai devagar. Pode ser alguma armadilha, mano. Ninguém pega a arma não, para a gente acabar ficando. Pelo daqui. Pô, pede aqui, pede aqui. Pô, pede aqui. Tomi o papel. Tomi o papel. Tomi o papel. Vamos dar um papel. Vamos baixar a lanterna, mano. Boa noite. Boa noite. Ô. Oi, gente. Boa noite. Não, não tem gente que tem aqui, velho. E esse povo todo aqui, todo de maracuco. Podem se sentar. Não sei, velho. O meu nome é Elias. Sou descendente de Elias e Eliseu. E o nome sabe para vocês. Elias e Eliseu, os profetas bíblicos, que fizeram inúmeros milagres com a capa. Isso mesmo. A capa de Elias foi passada. E todas as gerações de profetas. O negócio está fluido. O povo está rirando ali. Mano, é a capa. Essa capa pode salvar bastante pessoas, então. Mas qual o recado que o senhor tinha para nos dar? O recado. O movimento está pronto. Ele me lançou uma mensagem. Dizem que vocês podem matar Lúcifer. Mas como que vamos matar Lúcifer agora? A gente não tem mais a espada de Miguel. Não tem problema. Estimou ela muito, muito mais poderosa que a espada de Miguel. É o cajado de Moisés. Com ele, vocês podem matar Lúcifer. Vocês encontrarão o cajado de Moisés em um dos escritos de Metatron. E como a gente chega lá? Vou mandar uma mensagem. Com isso. A gente se morrer na vida aqui. Vocês podem utilizar para chegar a pouco. Vamos. Vamos. Pode deixar na velha. Vamos embora então. Vamos. Vamos embora na velha. Sai com cuidado, sai com cuidado. Olha em volta, olha em volta. Olha em volta, olha em volta. Tem umas três pessoas passando por esse outro. O cara aqui está morrado. Olha isso. Olha isso. Olha a capa, mano. A capa da bicha, tá ligado? Como é que essa capa está aqui, mano? Não sei. Não dá para explicar nada isso aqui. Mano, como é que alguém mora nesse lugar, velho? Não sei. Não sei. Os caras estão derrubando o Harvard ali, velho. Você está fazendo uma coisa assim. Ô, 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 galera. Eu vi mesmo a... Entrada na parte de trás dos aretos. Dá para a gente ir por lá. É verdade. Em vez de entrar nesse mato todo, a gente pode ir por lá e cortar por lá. Será que é mais rápido mesmo? Porque pelo... A gente não sabia que ia dar aqui, né? A gente deu tudo essa volta aqui, mano. É, então... Mano, é o seguinte. Coordenada, entendeu? Coordenada. Coordenada. Vou fazer o seguinte. Eu vou puxar agora que estão aqui. A gente já corre para lá, mano. Se realmente for a cripto do Metatron e o cajado estiver lá, mano, a gente pode ganhar. Sim, sim, mano. Vamos para lá, vamos para lá. Vamos embora. Vamos embora. Não há problema.